Fala galera, tudo beleza? Bora pra mais um vídeo aqui no canal e hoje eu quero apresentar uma plataforma chamada Swapnex, é uma plataforma aí, vários de vocês comentaram em alguns vídeos meu aqui sobre essa plataforma, Pimenta é confiável, não é confiável? Galera, ela é uma plataforma de arbitragem de criptomoedas, tá? Mas já já eu vou explicar certinho pra você como funciona Swapnex, mas se você chegou agora aqui no meu canal, já pega, se inscreve, ative o sininho, ative as notificações pra você receber os meus conteúdos sempre em primeira mão, já metralha aquele like maroto, manda ver aqui nos comentários o que você tá achando do canal e lá no final do vídeo fez sentido pra você? Me ajuda compartilhando pra gente poder crescer a nossa comunidade, fechou? Lembrando que esse é mais um conteúdo educacional, ou seja, não é recomendação de compra ou venda de nenhum ativo do mercado financeiro, por isso eu sempre falo, faça você mesmo a sua pesquisa, pois você é o único responsável por suas atitudes, beleza? Galera, vamos então falar da Swapnex, vamos lá, uma plataforma de arbitragem, tá? O que que é arbitragem, Pimenta? Arbitragem nada mais é do que você comprar mais barato, vender mais caro e aquela diferença ali que seria o spread é a arbitragem, é como se você pegasse aí, vai, vamos dar um exemplo aqui, se você pegasse uma Ledger, você compra a Ledger, um exemplo, por mil reais e vende a duzentos reais, então você tem um spread, você vende a mil e duzentos reais, então você tem um spread de duzentos reais, certo? Pagou mil, vendeu mil e duzentos, um spread de duzentos, aquilo ali seria a sua arbitragem, é o lucro que você tá tendo dentro daquilo ali e é o que a plataforma Swapnex quer oferecer. É segura, Pimenta? Já vou falar pra você já já, vem aqui então no meu computador pra gente poder dar uma olhada. Galera, esse aqui é o site da Swapnex, lembrando que todos os links oficiais eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, então entra lá, faz os seus estudos certinho antes de você começar os aportes pra que você esteja confortável se tiver o lógico dentro da sua metodologia de investimento, combinado? Galera, esse aqui é o site da Swapnex, então, eles já mostram aqui uma plataforma multifuncional, tem o link aqui do Telegram pra você poder entrar e aqui embaixo eles já mostram a parte de negociação manual, automática, o plano de contas pra upgrade que vocês têm aqui, essa parte aqui você pode escolher entre as dez maiores bolsas de criptomoedas do mundo todo e aqui também tá um simulador de negociação pra você ter uma ideia dessa parte de arbitragem. E aqui eles já mostram certinho que o passo um você faz o que? O cliente vai aí, que quer entrar na plataforma, vai criar uma ordem, selecionar o par de moedas e duas bolsas com a taxa adequada que eles querem aí pra ver que tem aquela similaridade ali pra saber onde pode comprar e vender. Porque galera, é o seguinte, de uma corretora pra outra o preço varia. Exatamente, o preço, um exemplo de BTC, do Bitcoin, não é o mesmo na Binance e EcoCoin, um exemplo ao mesmo tempo, o Coinbase e GateIO não é o mesmo, então varia, por isso que eles fazem essa taxa de spread cambial. E aí aqui galera, vocês podem também estar trocando o BTC em USDT, que é uma stablecoin, pra enviar o USDT, tá? Caso você achar necessário entrar na Swapnex, envie pela rede TRC20, que é a rede mais barata, mas pra você entrar na Binance, se tem o USDT, vai mandar pra lá TRC20, vai voltar de lá pra Binance TRC20 também, senão você vai perder a grana, tem que ir e voltar pela mesma rede, beleza? TRC20 é uma rede da Tron muito rápida, prática e barata, tá? Vamos abrir aqui a plataforma, vamos dar uma olhadinha. Esse aqui é o painel de controle, eu tô com uma quirelinha aqui dentro, um pouco mais de 20 dólares, pra vocês terem uma ideia, em BTC. E aqui galera, já tá mostrando aqui tudo certinho no painel, os traders, o volume negociado dentro da plataforma, as ordens que estão aqui, ó, volume de negócio, saldo. Aqui o histórico, pra vocês terem uma ideia da transação, tá? Ó, foi feita a transação entre a Coinbase e a BitRamb, a Huob e a Coinbase, a Coinbase e a Huob, a Coinbase e a Bitfinex. Então tem várias corretoras aqui que eles fazem essas transações no quesito aí de arbitragem, ó, BitRamb, Bitfinex, Kraken, Huob. Então assim galera, mostra tudo bem detalhado aqui, ó, se você clicar no painel de negociação, você vai ver aqui, ó, tem o modo manual, eu tô no plano free, tá? No free mesmo, porque eu tô testando isso aqui. Quando eu entro num projeto novo, galera, eu não ponho dinheiro que eu não possa perder, que isso fique bem explícito pra você. Tem o modo automático e tem também aqui o plano, tá? Que nem no free, é uma ordem por dia, tem seis bolsas disponíveis e aqui todos os outros detalhes, tá? Retirada, não tem taxa pra nenhum dos planos e aqui, ó, não dá pra fazer upgrade, tá tudo certinho, muito bem detalhado, tá? Tem alguns planos que você tem até o gerente pessoal, que é o caso aqui do Professional. Então o start, ó, duas ordens por dia, valor de 200 dólares, o personal 500 dólares e o Professional 1.500 dólares. Isso daqui, na verdade, é os planos que você pode ir. Como eu disse, está bem explícito, eu tô aqui no free, então eu tô indo bem de golinho em golinho mesmo, beleza? Aqui tá minha carteira, ó, pra poder adicionar saldo, retirar, então eu consigo fazer tudo de um modo bem fácil por aqui mesmo. As transações já ficam também registradas nesse painel. Aqui, galera, são as promoções que podem acontecer, referência, você pode mandar um link pra um amigo também abrir conta aí. E aqui a parte de academia pra você poder ver até um pouco mais aí do que tá acontecendo. Aqui em cima, ó, você pode ligar o modo noturno também, que vai ficar com uma visualização diferente. E, ó, um detalhe, pra sacar, você tem que fazer aquela autenticação 2FA. O que é autenticação 2FA, Pimenta? É a autenticação que você vai linkar lá no Google Authenticator, que é o mais prático. Quando você clica no link aqui pra fazer autenticação 2FA, é só você abrir depois o aplicativo do Google Authenticator, ler o carrycode, nomeia lá Swapnex e você já vai estar com 2FA ativo, tá? Pra você receber, não precisa de nada disso, só pra retirar que você precisa sim do 2FA ativo na sua conta. Então, assim, galera, vocês que me perguntaram, hein, eu quero saber de vocês agora. O que vocês estão achando dessa plataforma? E é o que eu falo. Projeto novo, plataforma nova, tem que ser bem estudado. Não, se você for entrar, não colocar uma grana que você não possa perder, porque todo projeto que é novo é mais arriscado. Como eu sempre falo, a gente já tem um alto risco no mercado de criptomoedas, mas um projeto embrionário tem um alto risco mais que dobrado e a gente precisa ficar de olho, porque realmente dinheiro não cai do céu, né, galera? Vamos ficar de olho nisso daí. Como eu disse, eu tô lá com 20 doletinhas só aportado e vendo ali como que tá o comportamento da plataforma e vou continuar dando uma acompanhada pra ver como que ela vai se comportar no decorrer dos tempos aí. Se você já teve uma experiência com a Swapnex, conta aqui pra mim nos comentários que eu quero saber de você, beleza? Mais uma vez, meu, muito obrigado pelo carinho de cada um de vocês, sucesso pra você que me acompanha, vamos pra cima, tamo junto e é só o começo. Valeu! Tchau, tchau!